Os familiares não se conformam. A mulher de 60 anos, residente em Gondar, morreu no Centro Hospitalar do Alto Ave, alegadamente após ter contraído o vírus da gripe A. Maria Helena Guimarães Pereira Fernandes foi internada na Unidade Guimarães, do Centro Hospitalar do Alto Ave, no passado dia 26 de janeiro, falecendo ontem à noite. As cerimónias fúndibres estão marcadas para amanhã, às 15h30min. Os familiares garantem que, durante o internamento na Unidade de Cuidados Intensivos, o pessoal clínico que a acompanhou revelou que a familiar terá contraído a gripe A. Contactado pela Santiago, o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Alto Ave exclusou a prestar informações sobre o assunto. Delfim Rodrigues adiantou que a atividade gripal continua moderada e desceu em relação à semana passada, acrescentando que os casos de internamento por gripe são na maioria pessoas que não foram vacinadas. Delfim Rodrigues remeteu mais esclarecimentos para o Instituto Dr. Ricardo Jorge, em Lisboa. O esclarecimento foi solicitado junto daquele organismo, mas até ao momento não obtivemos qualquer resposta. Obrigado.